Música Oi! Oi! Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é véspera de carnaval e véspera de carnaval eu vim sim trazer pra vocês uma super sugestão de maquiagem Pra tu adaptar aí pra tua fantasia, pro teu gosto Tudo que tu quiser, que tu imaginar dá pra fazer aqui com essa maquiagem Dá pra tu trocar cores, tenho certeza que tu vai ter os produtos aí na tua casa Pode te transformar aí ó, pra quem tá na vibe do unicórnio em unicórnio E tu também pode te transformar numa linda sereia É só tu imaginar aí a tua fantasia porque a maquiagem deixa comigo Que eu vou te mostrar que é muito fácil de tu reproduzir aí na tua casa Então vem comigo, já vai deixando registrado aí pra mim teu joinha se tu gosta desse tipo de vídeo Lembra de te inscrever no canal nesse botãozinho aqui do lado E agora sim, vem comigo conferir essa sereia, esse unicórnio Essa maquiagem maravilhosa aí de carnaval Bora lá, vem! Então gente, vamos começar aí essa maquiagem aí Inspiração sereia, inspiração carnaval Inspiração unicórnio Seja lá o que for, assim, a fantasia que tu queira usar aí no teu carnaval Tu vai ver que essa maquiagem vai se adaptar super bem a qualquer uma delas Então vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer, gente, vai ser pegar um primer de olhos, tá? O que eu tô usando aqui hoje é o da Ruby Rose Eu deixo pra vocês os links todos de onde vocês encontram Nas nossas lojas parceiras aqui do canal Tá? Então assim, ó, tu vai espalhar O primer com o dedinho mesmo E vai jogar, assim, em toda a tua pálpebra móvel E pode dar uma subidinha também pra pálpebra fixa, tá? Vou pegar também O pigmento Da Vulti cor número 04 Que é um azulão E o pincel bem fofinho O que eu tô usando aqui é o pincel número 06 da Lu Ferraz, tá? Da Luciane Ferraz Faltou, gente, eu vou colocar uma caminha de pó Vou colocar um pouquinho aqui de pó translúcido Aqui abaixo dos meus olhos Pra que não tenha problema de manchar a maquiagem Porque a gente vai mexer com pigmento E pigmento sempre acaba dando uma manchadinha, né? Tu pode pegar aí qualquer pigmento azul, tá? Que vai ficar bem bonito também E aí tu vai aplicando aqui Na tua pálpebra móvel Agora, pega aí um pigmento cor de rosa, tá? Rosa E esse aqui é o 07 Que eu vou usar o número 07 da Vulti Que é um rosa bem bonito Vamos pegar ele E vamos reaplicar primeiro Mais um pouquinho do primer, tá? Pega teu primer Vai aplicar mais um pouquinho de primer Aqui acima Bem no ossinho, sabe? Do teu côncavo Tu vai aplicar ali E já vai dando uma esfumadinha assim com o dedo Pronto Nada de muito mistério Pode deixar borradinho Vai ficar tudo bonito Porque vai se fundir As cores vão se fundir ali Vai ficar tudo muito bonito Então eu vou pegar aqui meu pigmento rosa Cor número 07 Como eu falei pra vocês da Vulti E vou aplicando ele aqui Onde eu apliquei o O primer de olhos, né? Vocês estão vendo, gente? Que eu vou aplicando E ele vai fundindo a cor Do rosa Com o azul Ele vai mesclando Vai ficando meio prateado Vai ficando meio arrocheado Meio lilás Ele vai fazendo esses Esse degradê de cores Pronto Vou reforçar mais um pouquinho O pigmento azul Pega de novo o primer Pra olhos Dá umas dedadinhas aqui Ó Umas batidinhas só A gente tá reforçando só o azul aqui Pra deixar ele bem em destaque, tá? Vem puxando aqui pro cantinho, ó Pra fazer Esse olho assim Mais tipo sereia mesmo Mais animal marinho Sabe? Uma coisa assim Mais cheia de Mistério mesmo Então, ó Dá uma puxadinha aqui pra dentro, ó No cantinho interno Do olho Dá aquela encostadinha aqui no nariz E pronto, gente Tá quase pronto o nosso olho Agora, gente Eu vou pegar um pigmento Que é o iluminador Na verdade Da Dylos Cor número 02, tá? Mas pode ser qualquer pigmento Qualquer iluminador Que vocês tenham Com toque de dourado, ó E faço Aqui bem acima Bem próximo à sobrancelha E ó, gente Vocês vão puxar Dá leves batidinhas Assim pra fora Com esse azul Pra que crie um olho maior Do que é o teu formato de olho, tá? Ó, como eu fiz aqui pra fora Tão vendo? Então Vou pegar o meu pincel De esfumar E agora sim Eu vou misturar Tudo isso aqui fora Vai pegando mais Pra ponta do cabo do pincel Pra poder esfumar mais suavemente Vai levando aqui pra fora O que mais eu vou fazer aqui? Eu vou pegar agora O primer da Ruby Rose novamente Tem o primer da Tracta, tá, gente? Que é excelente também Que eu super indico Primer da Yes Cosmetics Quem tiver aí É tudo da mesma linha, assim Desse tipo de primer branquinho Sabe? Que vai dar esse efeito Que a gente precisa aqui Pra aplicação Que agora a gente vai aplicar Um pigmento Que é um pigmento Bem sereia mesmo, sabe? É um pigmento Todo azulado Desverdeado, assim Ele é maravilhoso Da toque de natureza Ele é o Turquoise Cor número 03 E a gente vai pegar Um pincelzinho De precisão Esse aqui meu É da Mary Kay, tá? Mas tem de várias Várias marcas Que tem esse tipo de Pincelzinho assim Pequenininho E aí tu vai pegar Esse pigmento Turquoise E tu vai vir aplicando Tu vai vir aplicando Esse pigmento aqui Onde tá Foi aplicado O próprio O próprio primer Agora a gente vai voltar Com um pincelzinho Com o pincel Que eu apliquei O O pigmento azul E a gente vai dar Só esse acabamento Aqui, ó Nessa parte de fora Do olho A gente vai dar Só este acabamentinho Aqui Bom, agora Gente O que a gente vai fazer? Vai pegar Esse primer aqui E vai pegar Aquele pincelzinho Que eu mostrei Pra vocês Que a gente aplicou O Pigmento Da toque de natureza Que é o glitter, né? Que é aquele Que contém Partículas de brilho Assim de glitter E nós vamos Aplicar aqui, ó Gente, os nossos Cílios inferiores Aqui A gente vai Fazer essa aplicação Do primer E vamos voltar Com o mesmo Pigmento 03 da toque de natureza Pra deixar Bem serenístico Esse olho Agora daí Então eu vou pegar Um lápis azul Eu peguei um azul Bem forte aqui Bem elétrico Assim Que é um azul Da Bourjois Paris Aplico ele Em toda a linha D'água Bom, gente Agora então Eu vou pegar Uma máscara De cílios Eu vou aplicar aqui A Turbo 5.0 Sou Deodora Cílios inferiores E cílios Superiores Finalizei os olhos Aqui, tá Coloquei Dois cílios Pustiços Apliquei Máscara De cílios Fiz uma misturinha Aqui de batons Fiz uma misturinha Gente, com o batom Fru-fru E o batom Arabesque Da Dylos Coloquei o frufru Por baixo E o arabesque Por cima Vai ficar lindo Com qualquer batom Roxo por baixo E rosa por cima Se vocês quiserem Dá pra colocar ainda Um gloss Que agora tá super em alta O gloss, tá Eu deixo pra vocês Toda a descrição Dos cílios Dos produtos Que eu utilizei Nessa maquiagem Lá no blog Vocês encontram também Todos os produtos Que eu estou utilizando Nesse vídeo Lá na nossa parceira Que é Belezapraguria.com.br Cupom de desconto É Joyce Tudo em letras maiúsculas E é isso, gente Olha só Agora eu vim trazer Então pra vocês A sugestão de Unicórnio Que é com a tiarinha De unicórnio Eu achei lindo, gente Olha só que coisa linda Adorei Então tá aqui Uma sugestão Com os brincos De conchas Com a tiara De concha também Com a choker Mega brilhosa E aí, ó Gurias Junto com a maquiagem Coloca um glitter Aqui no colo Te joga E mistura glitter No teu hidratante Mistura glitter No gel corporal Também Vai ficar lindo Demais E vocês vão Arrasar Vão tombar De vai lacrar Aí Não é Não é essa coluna Hoje, né Não, não é Mas é assim Gurias É pra ser lacradora Diva Maravilhosa Bafônica É pra ser um luxo A tua maquiagem Vai ficar tudo lindo Maravilhoso E se tu não tiver Os adereços Pode te jogar Só na maquiagem Que tu já vai estar linda Te sentindo maravilhosa Eu vou te dar mais uma sugestão Eu vou te dar mais uma sugestão Aqui também Vou tirar esses brincos Aqui E vou te mostrar o outro Ó, gente E a outra sugestão Então de sereia É com uns brincos De estrela Que fica mais sereia Ainda, né Fica lindo demais Gente, eu não sei Qual delas Que eu gostei mais Entendeu? Mas como são várias noites Aí de carnaval Tu pode te jogar Em qualquer uma Dessas opções Se tu não tiver Esses brincos aqui Te adapta aí Adapta o teu brinco Vai ficar lindo Maravilhoso Igual Eu tenho certeza Que tu vai ter A maior criatividade aí Ó, gente Aqui a quarta opção Então pra vocês Ó Vocês podem jogar Com um brinco de pérolas Podem jogar Com um brinco de strass De repente E uma Um colar Vocês podem adaptar Realmente assim Só com uma florzinha Aqui no pescoço Que já vai ficar lindo Então é isso Meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado Que vocês adaptem aí Se tu não gosta muito Assim de muito brilho Só tirar o brilho Dessa maquiagem Troca a cor aí Adapta pra cor Da tua blusa Da tua roupa aí Que tu vai usar Eu, gente Resolvi trazer pra vocês Realmente uma maquiagem Que combinasse com Toda essa vibe Sereia Unicórnios aí Pra vocês verem Que realmente Dá certo Que fica lindo Que fica um super olho Vai ficar bem carnavalesco E ao mesmo tempo Super sexy, né? Super bonita também aí Pra aproveitar E curtir o teu carnaval Agora fica a teu critério Se tu gostou mais Da sereia Ou se tu gosta mais Do unicórnio Quero realmente Que vocês só vejam, gente Que dá pra adaptar Super a tua maquiagem aí Só mudando os teus acessórios Vai ficar lindo Maravilhoso Aproveita o teu carnaval Lembra de deixar registrado aí O meu joinha Se tu gosta desse tipo de vídeo E é claro, né? Lembra de compartilhar aí Nas tuas redes sociais Pra que todo mundo veja aí Que tem sim Uma sugestão de maquiagem Que dá tanto pra uma sereia Quanto pra um unicórnio Ou quanto simplesmente Pra sair aí Lindona maquiada Nesse carnaval Certo, meus amores? Lembra de te inscrever no canal Que fica nesse botãozinho Aqui do lado Um super beijo pra ti Fiquem com Deus Muito obrigada Por ter assistido E por estarem aqui comigo E agora é só escolher O unicórnio Ou a sereia Tchau